Não sério Quer fazer o que? Pra abrir? Deixa mais pra baixo, né? Então, gente, chegou uma encomenda aqui pra gente Não sei o que que é, não, cara, você vai ter ideia Vamos ver, né, vamos abrir aqui, de quem que vem o remetente Ih, é do YouTube, cara, que chique, mano, recebeu a correspondência do YouTube Vamos abrir, vamos ver o que que tem aqui dentro Caraca, hein Bom, abrir não tem nada, eu tô zoando Vou ler uma carta aqui do YouTube falando tudo em inglês, que eu não sei o que ler Mas é algo dizendo assim, vocês alcançaram 100 mil inscritos no canal, ok? E aí, dentro dela vem uma placa maravilhosa de 100 mil inscritos aqui, ó Meu Deus, a gente ganhou um disco de prata, é platina? Como é o nome disso aqui, gente? B1, por ultrapassar 100 mil inscrições, aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê galera que tem participado de tudo que esse ministério é, essa galera que tem revolucionado realmente a vida de muitos jovens aqui na Barra da Tiduca e é legal perceber que o nosso impacto está ultrapassando a vida de alguns jovens aqui, mas tem alcançado a vida de jovens de muitas nações, se você for olhar lá depois, no canal do Youtube da gente, quantas nações tem sido alcançadas, são muitas pessoas, se você for olhar os comentários de cada vídeo, quanta transformação tem gerado, quanta unção de Deus tem sido transbordada então isso daqui na verdade não é o nosso prêmio, isso aqui é uma consequência de um prêmio muito maior que Deus tem dado pra gente, que é fazer a vontade dele, que é viver o reino dele e conseguir de alguma maneira transmitir o reino dele por muitos outros lugares e por por que não sonhar rumo a um milhão, porque sendo um milhão de pessoas nós queremos muito mais pessoas serão impactadas por aquilo que Deus tem feito aqui. Obrigado Deus, que Deus abençoe você também aí, obrigado por se alegrar com a gente. Fiquem na paz.